Também eu vi algumas pessoas perguntando, Wagner, sobre o cantor sertanejo, o Zé Neto, que anunciou aí na sexta-feira que está com depressão, síndrome do pânico, vai dar uma parada na carreira para cuidar da saúde. O que você vê aí para ele? Ele realmente vai dar uma parada, foi cortada essa parte dele, porque às vezes tem tudo, mas às vezes falta alguma coisa, coisas que nem eu falei para você agora. O dinheiro não compra. Estou pegando a tubaralha aqui. O dinheiro não compra, entendeu? E uma das coisas que é assim, tem tudo, mas será que ele está do jeito com a família que ele queria? Está um final de semana, que nem ele estava acostumado, estar junto com a família, estar viajando, fazendo as coisas junto com a família, ele não está tendo isso. O dinheiro não compra isso. Às vezes a gente precisa dar uma descansada, porque ele está com burnout, né? Ele está com burnout, entendeu? Ele está estafado, porque são muitos projetos, muita coisa, veio tudo de uma vez só. Ele foi o tipo da pessoa que chegou muito rápido as coisas para ele, e agora o corpo dele não está aguentando, o corpo dele não está aguentando. Então ele precisa realmente desse tempo para a carreira dele, pelo menos parar aí de três a seis meses. Confirma. Confirma para ele não sofrer. Isso mesmo, entendeu? Talvez esse apoio também da esposa dele parando um tempo para apoiar o marido.